E agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro, Oral Únique, por você, sempre o melhor, Casa das Cores, Casa com você, Todimo, a gente nasceu para construir, Claro, vem pra Claro agora mesmo, com a Claro, a casa brilha, e Novatec, transformando sua bicicleta. E aí, meu povo, tudo bem? Bom dia pra você ligado junto com a gente aqui na sua TVCHD, canal 13.1. Muito prazer, eu sou o Rudinei Vieira, e te faço companhia a partir de agora com muita notícia, informação, interação, a sua participação, obviamente, manda sua mensagem pra cá, participe. E a gente já começa com o destaque da minha querida Tati Simão. Olá, Rudinei, bom dia pra você, bom dia a todos. Nós já falamos aqui na programação sobre o reajuste do preço da gasolina e do diesel. Agora, a pauta é sobre prática de preço abusivo na cobrança do consumidor lá no preço final, nas bombas desses postos de combustíveis, viu? O Procon tá fazendo uma ação e eu trago uns detalhes sobre isso já já no TVC Agora de hoje. É, tá todo mundo com a cabeça quente, né? Todo mundo aí tentando achar saídas, soluções, mas sim, diante do cenário que a gente tá vendo, tá impossível. E olha, não para por aí não, viu, minha gente? Tem muito mais pra você aqui no TVC Agora. A gente vai falar também de dengue. Olha, Três Lagoas está em uma situação de alerta. Devido ao alto número de casos de lofocos confirmados, a situação de Três Lagoas é, com certeza, de alarme, de atenção. E, obviamente, a população precisa fazer a sua parte. Daqui a pouco, matéria completa sobre esse assunto. A gente também vai trazer informações muito sérias de um caso absurdo e estarecedor que aconteceu em Paranaíba. Um vereador da cidade foi preso suspeito de abusar sexualmente da neta dele. Uma criança de apenas nove anos de idade. Um caso que está chamando atenção, que está ganhando bastante repercussão e que está revoltando os moradores da cidade de Paranaíba. Afinal de contas, nós estamos falando de um homem eleito pela população, neste caso representante do povo, suspeito, então, de abusar sexualmente da neta de apenas nove anos. E os abusos já vinham acontecendo desde o ano passado. A gente vai falar ainda, logicamente, da situação dos estudantes do ensino médio, minha gente. Então, obviamente, tem muita coisa para você. A gente vai falar da Olimpíada de Redação de Língua Portuguesa, que está sendo organizada pela Pastoral da Educação. Pastoral da Educação que está organizando essa competição, enfim. E que, logicamente, os alunos da rede pública de ensino poderão participar. É uma boa oportunidade para colocar o conhecimento em prática, né? E, olha, um homem invadiu, é acusado aí, acusa um casal de indígenas de realizar furtos em uma residência em Brasilândia. Só que essa situação ficou bem mais complicada, virou caso de polícia, inclusive, uma das pessoas envolvidas foi espancada e teve o osso quebrado. Já, já, todas as informações ao vivo para você no seu TVC agora. E não esquece, tá? Estamos ao vivo pela sua TVCHD, canal 13.1, transmitindo simultaneamente pelo Facebook. Olha aí, as nossas duas páginas para você poder participar. Não esquece de compartilhar, interagir, mandar o seu recado, mandar o seu alô. Comente na nossa live, facebook.com.br. Se você quiser também, tem a página JP News MS. São duas fanpages para você poder curtir a nossa live que está rolando simultaneamente aqui com a TVCHD, canal 13.1. Então, alô, meu povo da internet! Alô, meu povo do Facebook! Tá aquela compartilhada? Senta o dedo no compartilhamento aí, que é de graça e nem dói, tá bom? Ajuda a gente a divulgar o nosso TVC agora. Lógico, também não posso esquecer de falar do nosso canal direto de comunicação. Tem o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem, mandar o seu alô, mandar o seu beijo, mandar o seu abraço. Mandar a sua sugestão de pauta também. 9-9-2-3-4-4-5-3-9. Vem para cá, porque é o seu TVC agora que está no ar com notícia e informação. E eu sempre falo que esse programa é extremamente democrático. Você tem voz, você tem vez e a sua opinião é levada em consideração. Manda sua mensagem para cá que a gente vai lendo ao longo do programa. Bom, situação bastante complicada em Três Lagoas, viu, meu povo? A cidade está em alerta devido ao número de contaminados com a dengue. E, logicamente, também os focos confirmados de mosquitos que transmitem a doença. Há 10 anos, a Rosemari tem a missão de bater de porta em porta, conversando e orientando os moradores sobre os cuidados com a limpeza do quintal para controlar a proliferação do mosquito que transmite a dengue. Para a gente de endemias, nem a pandemia da Covid-19 foi capaz de atrapalhar o seu serviço. Há 10 anos, às vezes, eu trabalho aqui nessa mesma área de atuação, na Vila Nova Centro. Então, a gente tenta conscientizar o morador do que não pode, o que pode, o que não pode. E a maioria deles já tem noção da gravidade da doença, né? O Ministério da Saúde tem três níveis de classificação de monitoramento das cidades. Satisfatório, quando não tem risco de surto, em alerta e de risco eminente, quando a chance de uma epidemia é muito alta. Três Lagoas, hoje, está entre satisfatório e em alerta, devido ao alto número de imóveis identificados com foco positivo de dengue. Foram 66 focos em 62 imóveis dos mais de 3.190 locais vistoriados. Nesse período, que é um período mais crítico, que chove bastante, faz calor, nós acabamos de realizar o Lira, o levantamento de índice rápido. Ficamos na situação de alerta, com 1,9%. Quando nós fazemos o Lira, aqueles locais onde já detectamos o foco do Aedes, a gente faz o que nós chamamos pós-Lira. A gente terminou de fazer o levantamento, a gente volta com as equipes e no entorno de onde foram encontrados os focos, a gente faz visita casa a casa, faz um raio de eliminação, orientação, já prevenindo para fazer essa eliminação e diminuir essa infestação. E não pense você que somente grandes reservatórios de água parada, como uma piscina abandonada, por exemplo, podem ser berçários para o Aedes aegypti. De acordo com o Alcides Ferreira, coordenador do setor de endemias de Três Lagoas, o mosquito precisa de muito pouco para botar seus ovos. Não dá para relaxar ainda, né? Não dá para relaxar. Aliás, a gente não pode relaxar o ano todo, mas esse período, como você disse, ele é mais crítico, porque tem maior disponibilidade de água, chove e faz calor ao mesmo tempo. Até abril, pelo menos, a gente precisa estar mais atentos, porque é o período que você ainda tem risco de aumento de caso. De maio em diante, geralmente, começa a esfriar um pouquinho mais, diminui as chuvas, e aí você tem uma tranquilidade para trabalhar, mas que a população não pode descuidar, precisa estar atento ao seu quintal. O trabalho diário dos agentes pode até ser assim, de formiguinha, batendo de porta em porta, mas pode se tornar gigante com a colaboração de cada cidadão. Então a gente orienta a não deixar nada com água, a vedar, tapar os ralos, que para mim isso é importante, que no começo eu não sabia, assim a gente vai adquirindo prática. O ralo seco pode estar seco aqui, mas até chegar lá na saída da rua, ou onde vai desembocar, ter barragens de terra ou água. Então a gente orienta por tela. E o morador fala, mas aqui está seco? Não, mas vai evitar e surte efeito, sabe? Gente, é tão básico, né? Se a gente pensar bem, cuidar do quintal, olhar se tem algum potinho com água parada, algum recipiente. Eu estava conversando com a Rosemary, que é a gente de endemias aqui de Três Vagôs. Às vezes no quintal, até papel, sabe? Papel, papel que às vezes fica jogado no quintal, até papel serve como criador do mosquito adengue. Aquele pouquinho de água que fica naquele pedacinho de papel já serve como criador. Então muitas vezes a gente vê, como a gente até citou como exemplo aqui, uma piscina grande, cheia de água, mas isso aqui é criador. Não, qualquer pequeno potinho, qualquer pequeno recipiente, pode ser então berçário para o mosquito. Ele vai chegar, vai botar o ovinho, em poucas horas aquele ovinho vai eclodir, e em poucos dias a gente vai ter uma infestação de mosquitos Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika, chikungunya e enfim. A gente já sabe os danos que esse mosquitinho pode causar. Então vamos lá, vamos ficar de olho no nosso quintal, vamos ficar de olho no quintal do vizinho, vamos denunciar também terrenos baldios, terrenos abandonados que estão sem limpeza. E se for o caso também, por que não a gente perceber, se mesmo nesses terrenos tiver ali recipiente, qualquer coisa com água parada, faz a limpeza também. Porque a gente tem que cuidar de nós e cuidar de todos à nossa volta. E um mosquitinho tão pequenininho, tão sem vergonha, pode levar à morte. Então não vamos deixar o mosquito vencer não, vamos fazer a nossa parte. Nunca deixar para depois o que a gente pode fazer agora. Se viu, na hora já tira o recipiente. E é um apelo, isso aqui, gente, isso aqui que eu faço é um apelo de coração, de mais um cidadão que teme pela infestação de mosquitos Aedes aegypti que transmite a dengue e entre outras doenças. Então eu faço a minha parte, obviamente, sempre estou dando uma olhada, sempre cobrando também dos meus amigos, dos meus colegas, dos meus vizinhos para fazer a parte deles também. Porque não adianta só eu fazer a minha. A gente tem que dar um puxãozinho de orelha com toda a educação, com todo o carinho, quando necessário, mas tem que cobrar também que todo mundo possa fazer a sua parte. Se você faz a sua, parabéns, bacana demais. Agora quem não faz, aí não, né, meu? Aí você vive em sociedade e não está fazendo a sua parte para cuidar do vizinho, aí não dá, aí não tem como também a gente continuar essa boa relação. Faz a sua parte aí, poxa. Olha, quem está fazendo a parte dela também é a Renou Guará, aqui em Três Lagoas. E o Lucas já está chegando por aqui, como você está, meu irmão? Bem, graças a Deus, estamos aqui hoje, né? Ô Lucas, seguinte, a Renou Guará, mais uma empresa do Grupo Enzo, que está fazendo um baita de um trabalho bacana aqui em Três Lagoas, a Renou, por sinal, preparou uma semana especial, né? Sim, exatamente. Estamos aqui com várias promoções incríveis para os nossos clientes, coisas que vocês nunca viram antes. Temos três carros com promoções que vocês não vão ver em outro lugar. Sandero, com bônus top, documentação por nossa conta, transferência do seu veículo usado. Cuide com parcela de R$ 599,00, o carro mais econômico do Brasil com a menor parcela. É só na Guará Renault que você vai encontrar. R$ 599,00 apenas a parcela para você levar um dos carros mais vendidos do Brasil. Eu não estou falando só porque ele é econômico, porque ele é forte, não, porque ele é bonito também. O pessoal não quer somente conforto, não quer somente um carro econômico. Quer um carro bacana, bonito para passear na rua, né? Exatamente, um carro confortável, um carro espaçoso, bacana, econômico. Hoje em dia, com os preços dos combustíveis, a gente precisa de economia, precisa de conforto, precisa de tudo. E nisso você vai encontrar na Guará. E olha, meu povo, seguinte, a Renault Guará está muito bem localizada, todo mundo sabe onde fica, mas eu vou pedir para o meu querido Lucas falar o endereço exato para você poder jogar no seu GPS ou colocar lá no endereço do aplicativo para você ir direto para a Renault adquirir o seu Cuide. Eu recomendo muito o Cuide, é um dos carros mais vendidos do Brasil, mas se você quiser um carrão mais robusto, um SUV, a Captur está espetacular. A Captur está linda e com R$ 14.000,00 de bônus, hein? Imagina só, ou seja, você vai ver o valor de tabela, vai tirar R$ 14.000,00 do valor total e é preço de repasse, é isso mesmo, a Renault Guará está apenas repassando, é preço de fábrica para você, não é? Exatamente, mais barato que preço de site e fábrica. Viu só, minha gente? A Renault Guará está preparando grandes promoções, até sexta-feira, sábado vai funcionar lá também? Sábado funciona também. Ah, então perdão, até sábado você tem a chance de aproveitar essas e muitas outras oportunidades. É endereço da Renault Guará. Avenida Ranunfo Marques Leal, número 507, não tem erro, chegou no Cristo, olha para a direita que a gente vai estar ali, uma fachada enorme. Viu só, repita! Número 507, Avenida Ranunfo Marques Leal, a avenida principal que dá acesso aqui na cidade. Gente, uma loja grande, bonita, espaçosa, aclimatizada, atendimento espetacular. O Lucas, por exemplo, o que você faz lá? Eu sou vendedor. Viu só, gente, essa simpatia aqui, eu estava pronto para receber você, com o maior carinho, respeito e logicamente, tirando todas as dúvidas, porque muita gente quando chega lá, às vezes tem uma enchente, uma enxurrada de perguntas que vocês, obviamente, estão preparados para respondê-las. Todas elas e muito mais até do que não é da nossa alçada, estamos lá. E olha, não podemos esquecer também do pós-venda, viu? A Renault Guará está preparada para não somente vender, mas continuar te atendendo ao longo da vida útil do seu veículo, porque muitas vezes a gente fica lá, um carro com o carro, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, e ele precisa de manutenção. E a Renault Guará está pronta para fazer, para prestar todos esses serviços, né? Exatamente. Temos lá nosso gerente de pós-venda, todo mês vai para São José dos Pinhais, que é a nossa montadora, receber cursos especializados da Renault. Nossos mecânicos todos bem preparados, uma equipe excelente para poder te receber lá também quando o nosso cliente chegar na loja com o seu carro depois do pós-venda. Viu só, minha gente? Não perca tempo, vá lá conversar com o Lucas e mais um timaço de atendentes. Não vou nem dizer vendedores, porque o pessoal lá está para te atender. Eu sempre falo, tem que atender e entender, somente depois você faz a venda. Porque é assim que funciona, tem que ter essa relação de confiança. E a Renault Guará, você sabe que pode confiar. Lucas, obrigado, viu, meu irmão? Obrigado eu, pela atenção, tudo mais e um ótimo programa para vocês. Valeu. Tchau, tchau. Olha, para você que está ligado junto com a gente, vá lá conhecer a Renault Guará, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Capture, espetacular, carrão, minha gente. Olha, o Procon de Três Lagoas está fazendo aí uma ação contra o reajuste abusivo do preço do combustível em Três Lagoas, tá? 25 postos de combustíveis foram notificados e todos os estabelecimentos devem estar, aliás, devem prestar contas das notas fiscais entre o dia 1º e o dia 11 de março. A Tati Simon conversou com o coordenador do Procon e tem os detalhes. Foi só a Petrobras anunciar reajuste nos preços da gasolina e do diesel que alguns donos de postos de combustíveis de Três Lagoas elevaram o preço no dia seguinte. Na bomba, o valor reajustado foi repassado imediatamente, ainda na sexta-feira, aos consumidores. E de acordo com o coordenador do Procon de Três Lagoas, Luiz Aquira, essa prática pode ser considerada como abusiva. A primeira denúncia é que na quinta-feira já teve postos de combustível que já fizeram os reajustes. Isso já é uma prática infrativa, é uma prática que é sujeita à autoinfração. Ele não pode, só pode a partir do momento que foi liberado o reajuste, que era na sexta-feira, a partir do dia 11 de março. E a outra questão também, inclusive já teve gerente de postos de combustível que veio aqui no Procon tirar as dúvidas, e o próprio gerente disse aqui na conversa que ele tinha conseguido 10 mil litros de combustível na quinta-feira e já na sexta já teria reajustado. Como ele comprou na quinta, na véspera do anúncio do aumento, ele deveria estar cobrando na bomba o preço antigo, porque ele pagou o preço antigo. Então, isso demonstra o quê? Lesão ao consumidor. Já recebemos vários tipos de denúncia que os postos já estariam reajustando os seus preços antes do início, que era na sexta-feira do dia 11, que era a data que já foi anunciado o reajuste, que valeria a partir do dia 11. Inclusive, tem denúncia aqui, Tati, de consumidor que estava na fila na quinta-feira. A hora que chegou na vez dele, o frentista falou que já não ia abastecer mais, por quê? Ele ia reajustar já os preços, isso na quinta-feira. Então, são várias denúncias que nós recebemos aqui. Por conta das mais de 15 denúncias que o PROCON recebeu em menos de dois dias, foi que o órgão iniciou uma ação de fiscalização em 25 postos de combustíveis na cidade, na sexta-feira. Os proprietários dos postos de combustíveis têm o prazo de três dias para enviar essas notas para o PROCON. E caso fique comprovada a prática abusiva, o estabelecimento comercial pode sofrer sanção prevista no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O PROCON passar a lavar o auto de infração, encaminhar aos estabelecimentos que cometeram esses abusos e depois essas empresas, Tati, ela tem dez dias também para apresentar sua defesa. E a partir daí, depois que apresentar defesa, esse processo vai para assessor jurídica para análise. Se ficar comprovada a prática da conduta de cobrança de preço abusivo, a multa aplicada pode variar entre 150 e 3 milhões de UFIM. Cada UFIM vale R$ 5,64. Ou seja, a multa mínima nesses casos será de R$ 846 e pode chegar a quase R$ 17 mil. Denúncias de práticas abusivas devem ser oficializadas. O consumidor pode fazer de maneira anônima pelo telefone 3929-1819, direto no PROCON. E detalhe, viu minha gente, para você consumidor que precisa ir em postos de combustíveis, perceber que o aumento foi abusivo ou acima do que está sendo praticado em outros postos, procura o PROCON. A coisa já está ruim, já está feia, infelizmente, não estou falando aqui que todos, mas infelizmente um ou outro, um posto ou outro, empresário ou outro, acaba se valendo dessa situação para dar uma forçadinha de barra. Vamos falar a real. Lógico que a gente entende que os preços não são iguais em todos os lugares, tem ali algumas oscilações, mas desde que sejam dentro do que é praticado, dentro de uma margem que é praticado. E eu também não culpo os donos de postos, porque eu sei que o posto aqui, o dono, o profissional, que trabalha de forma séria, que trabalha ali arduamente todos os dias e tudo mais, eles só repassam o aumento. O problema está lá em cima, a gente sabe. O problema está lá em cima, não está aqui no posto. O posto é mais um trabalhador, mais um empresário, é mais um que sofre na mão de quem toma as decisões. O problema não está no posto. Não adianta a gente querer culpar o dono do posto ou o frentista. Pelo amor de Deus, o frentista é coitado. Acorda cedo, trabalha 8, 9, 10 horas por dia, assim como eu e como você, igual todo mundo, coitado. Tirar onda com o frentista, para mim, é uma baita de uma injustiça, até uma covardia. Frentista, coitado, é trabalhador tanto quanto nós, sofre tanto quanto qualquer um. Também não podemos falar aqui do dono do posto, que acaba repassando o aumento que ele compra lá na distribuidora. Nós temos que puxar o tapete de quem está lá em cima, de quem tem a caneta na mão. E esse é o ano, hein? Esse é o ano para a população mostrar o seu valor e mostrar a sua força. Esse é o ano para a gente tomar vergonha na cara e tomar decisões corretas, que favoreçam o povo e não ficar tratando político de estimação, não. Está na hora da gente tomar vergonha na cara também. O Brasil tem o político que o povo merece. E eu falo isso porque o político não entra lá sozinho, não. Ele não estoura o pé na porta lá e invade o Congresso, não. Ele entra lá com o voto da população. Esse é o ano de a gente tomar vergonha na cara e colocar políticos sérios, que trabalhem de verdade, que queiram mudar a situação. Não o cara que está lá há 20, 30, 50 anos e não fez porcaria nenhuma. Político de herança, pelo amor de Deus, tem que parar com isso. Tem que dar oportunidade para pessoas novas, políticos novos, sangue novo. Tirar esses coronéis aí que estão no Congresso há 20, 30 anos. Pelo amor de Deus, gente. Tem que parar de ter político de estimação. Só estamos tomando na cabeça. Não mudou em 30 anos, o que vai mudar agora em mais 4? Então vamos mudar, caramba. Vamos nós fazer essa mudança. O cara está lá há 50 anos, não fez porcaria nenhuma ou vai fazer agora? Vai começar a prometer mundos e fundos e vai mudar o quê? Oportunidade para fazer, já fez, caramba. Vamos mudar, vamos mudar. Está na hora de dar uma balançada, uma chacoalhada, para os políticos entenderem que a força emana do povo de verdade. Não é só não ficar no discurso, não. Olha, vamos continuando com o nosso TVC. Abre a imagem, Ricardinho. Abre, 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 porque eu quero apresentar aqui o meu querido Gustavão. Fala, meu querido. Como você está? Bem, você é, Rúdio. Firme, forte, empolgado. Graças a Deus. Terça-feira, início de semana. E a gente chega aqui, ó. Por que eu falo início de semana? Porque muitas famílias já estão se programando para começar por a mão na massa já no final de semana. Isso mesmo. E a Todimo está preparada também, né? E hoje começa a promoção Liquida Já Todimo. Promoção formidável. 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Se você for lá na Todimo, fizer o seu cartão, você já tem o cartão Todimo, você pode fazer até em 15 vezes sem juros. É muita promoção isso. Gente, olha, a Todimo é legal, bacana. Eu sempre falo isso porque eu tenho que destacar a força da Todimo. Gente, é uma rede. Ou seja, quando faz compra, compra em grande quantidade. E isso gera desconto para a Todimo na hora de comprar com o seu fornecedor. E isso é repassado para você, cliente final. Isso mesmo. E olha só, Rudi, temos várias promoções. Eu trouxe aqui, piso 57 por 57. Ele está para aí nas R$ 26,90. Olha só, 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Você entendeu, meu povo? Então, não perca tempo, corre para a Todimo, porque lá você encontra, além do cartão, que é uma exclusividade da Todimo, cartão próprio, onde você tem aí até triplicado o seu limite. Ou seja, você tem o valor do seu limite triplicado para você poder comprar mais lá na Todimo. Aí você parcela essas compras. Aí, Gustavão, ah, mas eu não quero fazer o cartão. Tem outras opções também. E hoje, e hoje também, nessa semana, até sábado, você tem no cartão que não é Todimo, até em 10 vezes sem juros. Nós estávamos com 8, qualquer bandeira. Qualquer bandeira. Você for lá na Todimo, você tem até 10 vezes sem juros também. É que, com a negociação, nós temos o 15 vezes no cartão Todimo. Então, beleza. Chegou lá. Isso aí. Agora, um exemplo. Eu vou te dar um exemplo formidável. Telha 366. Grande. Meu Deus do céu. Grande. É para otimizar a obra. Telha grossa, robusta, segura. Ótimo. Promoção liquida mês até sábado, 13 horas da tarde. 94,90. Caramba, 94. 94,90. Gente, olha, de verdade, você pode comparar, você pode sair por aí comparando, mas no final da compra, quando você vê o orçamento final, a Todimo, ela sai disparadamente na frente. Então, você tem condições, você tem preço, você tem atendimento. O que mais você tem aí que pode destacar para a gente? Porcelanato. Opa, porcelanato. 74 por 74. Lindo, maravilhoso. Todimo, 74 por 74, que já é um tamanho praticamente. Grandes Formatos, por 36,90. Ah, não, sério? Seríssimo. Tá aqui no jornalzinho, ó. Jornalzinho, ó. Gente, olha, sai. Aí, ó. Eu vou agir em defesa do consumidor agora. Aqui. Trouxe o jornal. Colinha, colinha. Isso aqui ele fala que é cola, mas isso aqui é um documento. É isso mesmo. De verdade. Agora, eu vou agir em defesa do consumidor, que é você do outro lado. Isso aqui é mais que uma publicidade. Isso aqui é mais que uma colinha para o Gustavo. Isso aqui é um documento. Se tá no jornalzinho, foi distribuído, a empresa é obrigada a cumprir. Se você pegar o jornalzinho, chegar em qualquer lugar e falar, ah, não, mas mudou o preço. Não, não, tá no jornalzinho, tá dentro do prazo de validade. Isso aí. A Todimo vai cumprir, porque ela tem palavras. Se ela colocou aqui, é porque ela consegue arcar com a sua responsabilidade. Então, chega lá, já pega o jornalzinho e vê as promoções. Então, piso porcelanato a partir de R$ 36,90. R$ 36,90. Tô falando pra você. Preço de piso comum. Eu ia falar, tá mais barato que o piso. Verdade. Tá bom demais, né? E é porcelanato. E é porcelanato. É coisa boa, bonita. Linha extra. Coisa boa pra deixar a sua casa linda. Bacana. Gente, então não perca tempo. Corre pra Todimo. E olha, muitas vezes, viu, Gustavo, o pessoal fica na dúvida e quer confirmar a promoção. Pode ligar lá também, né? Pode ligar, 3919-2400. Esse é o telefone da Todimo. Nós estamos na Avenida Olinto Mancini 311, no centro. Tem estacionamento coberto? Isso. Seguro, tranquilo, pra você parar, estacionar, entrar na loja e aproveitar o seu momento. Com calma. Eu sempre falo, quando você vai construir, não faz na louca, não faz na corria. Vai com calma, conversa. Se for preciso, vai uma vez, vai duas vezes, vai três vezes. Até chegar na negociação, que será boa pra você. Porque a Todimo, ela entende que tem que ter essa paciência, né? Isso mesmo, claro, com certeza. A gente entende o consumidor. Tanto é que tem uma parte no cartão, se você quiser, Todimo, fazer em 36 vezes com a menor taxa do mercado no cartão Todimo, você também faz. Isso aí é entender e dar condições pros seus clientes. Então, não perca tempo, corre pra Todimo. Mas, ó, de verdade, corre lá e exija o seu desconto. Valeu, pessoal. Obrigado, Udine. Foi um prazer. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Aí, minha gente, Todimo pra você. Vamos continuando com o nosso TVC agora, com muita notícia e informação. E antes disso, Mário Verdão, venha cá. Não tem problema. Arruma o microfone ali. Arruma o microfone. Não, o de mão, o de mão. Não, vem cá. Não, não, não. Entregue isso aí lá pro Lelê. Entregue isso aí pro Leandro. Vem cá. Tá ligado no microfone dela? Liga aí, liga aí. Oi. Ok? Ok. Acho que é ok. O áudio da... Tá ok? Gente, olha, eu ia continuar o programa normal. O Leandro entrou aqui de supetão, hein, Leandro? Mas eu não poderia deixar de... Não posso deixar isso passar em branco. A Mari é uma menina que eu criei um carinho muito grande pra ela. E é fácil a gente criar um carinho grande pra você. Isso é muito fácil. Todo mundo que trabalha aqui no Grupo RCN, acredito que gosta tanto quanto até mais que eu. A Mari é uma menina simpática, carinhosa, atenciosa, amorosa, que tem um coração gigante e que gosta de cuidar das pessoas. Isso naturalmente faz a gente gostar dela. Não é que a gente não queira. A gente acaba gostando. Eu tô aqui há nove meses, né? Nove meses. E adotei a Mari. Adotei a Mari. Como se fosse meu chaveirinho, minha irmã caçula aqui. E é uma menina que eu tenho visto crescer muito na comunicação. Sim. Tem surpreendido muita gente. Acho que sim. Né? Tem evoluído cada dia a mais. Né? Com certeza. curiosa. 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 Gosta de aprender. Busca conhecimento. E ó, digo mais, hein? Vai longe. Como sempre você fala, né? Como sempre você fala, né? Para que eu choro. Pelo amor de Deus. Não aguento. Enfim. E hoje é aniversário da Marizinha. Deixa a câmera aberta pra você vestir tão bonito dela. Ah, é verdade. Boa, boa regadinha. Ó, veio toda estilosa e tudo mais. Não, é todos os dias que se faz 28 anos, né, gente? Tem que... Tem que vir. Parabéns, viu? Muito obrigada, meu amigo Rude. Olha, gente, eu não sei nem o que dizer. Eu fico muito emocionada. Realmente, cada dia é um degrau a mais. E graças a todo mundo que trabalha aqui comigo. Principalmente Rude, que tá aqui todos os dias atrás aqui, ó. Desse balcão comigo. Me colocando na fogueira. Não, Mari, vem. Vem aqui. Não, Mari. Você vai conseguir. Vem. Mas eu só coloco porque eu sei que você tem capacidade. Muito obrigada, Rude. Obrigada pelo carinho de todos. Da nossa audiência, principalmente. E seu, né, sempre. Parabéns. Que Deus te abençoe. Feliz aniversário, tá? Gosto muito de você. Você sabe disso. Tenho um carinho muito grande por você. Eu vejo o potencial que você tem. É por isso, então, que eu te coloco nessas roubadas. Muito obrigada, Rude. Vai longe, vai longe. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Agora você pode entrar, tá bom, Leandro? Ô, ô, ô. Não, filho. Gente, ô. Faz o negócio direito, por favor. Correram nas câmeras. Pelo amor de Deus. Traz pra mim, então, por favor. Ô, 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 o Ricardinho. Quem entregou foi a prima dela, viu? Não foi eu, não. Mas traz aí. Vamos entregar aqui. Aí, ó. Franciele. Foi a Franciele. Tem um presente lá também. Não acredito. De quem quer? De quem quer? Da Franciele. Da Franciele. Então, Fran, tô fazendo a entrega aqui só, tá bom? Fran, você é maravilhosa. Te amo. Olha isso, gente. Agora você faz o agradecimento pra Fran. O agradecimento, né? Gente, olha, me pegou de surpresa. Fran é minha prima, mas ela é minha irmã, irmã, que eu não tive. Muito obrigada, mano. Eu tô muito feliz. De verdade mesmo. Deus abençoe você e Deus abençoe também a nossa amizade. Deus abençoe você, tá bom? Amém. Vamos pro intervalo agora, tá, diretora? Daqui a pouco a gente volta com... Oi? Não, o preto é do jeito lá. Não, não, vamos, 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 assim, eu já volto com ele. Tá bom? Vamos pro intervalo e a gente volta já já com muito mais. Que lindo! Que cor é essa? Beijo baiano, amiga. Beijo baiano. Vixe, mãe. Esmalte sintético Velocor Galão 3,6 litros, 82,90. Grafiado e textura Velotex 20 quilos, várias cores a partir de 76,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. A Guará Renault encolou suas raízes em três vagunas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Todo dia, Todimo. Para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos quando você quiser. Porcelanato 60x60, retificado R$ 72,90. Bacin Cepa Zip com caixa R$ 399,90. Serra Mármore Bosch R$ 479,90. Impermeabilizante Quartuz Olite Tech Plus Top R$ 59,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo dia, Todimo. Precisou? Encontrou? Comprou. Estamos de volta, minha gente, com o seu TVC. E a gente vai agora para Campo Grande conversar com o Geliel, diretamente da rádio CBN. Fala, Geliel. Tudo bem? Bom dia. Muito bom dia, Rúd. Tudo certo. Bom, a notícia do dia é sobre a UFN3, né? Exatamente, Rúd. A senadora Sumato Grossense, Simone Tebet, do MDB, disse à CBN Campo Grande nesta terça-feira em entrevista que foi surpreendida com a informação de que a UFN3, em Três Lagoas, seria transformada em uma misturadora e não em uma fábrica de fertilizantes. A parlamentar destacou que o país não pode aceitar essa situação. Em entrevista à rádio, a senadora afirmou que não pode admitir que a UFN3 se torne uma misturadora. Tebet diz que questionou a Petrobras sobre como está o contrato com a empresa estrangeira e que descobriu a inexistência de uma cláusula que obriga a Acron de utilizar a UFN3 para uma produção de fertilizantes. A senadora apresentou um requerimento junto com outros políticos em Brasília pedindo um esclarecimento sobre a UFN3 e que a resposta deve vir até o início de abril. Só para a gente relembrar o caso, em fevereiro, diretores do grupo russo Acron, os novos donos da UFN3, a unidade de fertilizantes nitrogenados, desembarcaram em Campo Grande, anunciando a retomada das obras em Três Lagoas. Porém, isso foi bem antes da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Já em novembro do ano passado, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que esteve em Moscou, onde se reuniu com os diretores do grupo russo Acron, para alinhar os últimos detalhes dessa venda da UFN3, que estava sob a chancela ainda da Petrobras. As obras UFN3 estão paralisadas desde 2014, após a estatal brasileira ter feito 3 bilhões em investimentos nas obras em Três Lagoas. É importante destacar que a obra estava nos 81%. É com você, Rudi. Valeu, Jeliel. Obrigado pelas suas informações. Um abraço para todo o nosso time de jornalismo da Rádio CBN. Igualmente, um grande abraço a todos. Valeu. Está aí, com o Jeliel, diretamente lá de Campo Grande, na capital, onde está então a Rádio CBN, que pertence também ao grupo RCN. Gente, vamos falar agora da campanha, da nossa campanha que está bombando na internet, está bombando nas emissoras do grupo RCN, está bombando em todo lugar. É a promoção, explosão de prêmios. Centenas de prêmios já foram sorteados. Muita gente ficou parceiro, feliz da vida, com esses presentes, com esses prêmios. Mas atenção, hein? Agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 horas, ao vivo aqui na TVC, rolará então o sorteio. Vai rolar o sorteio final. Um carro, zero quilômetro, no valor aproximado de 60 mil reais. E olha, para você concorrer ainda dá tempo. Corre até uma das empresas parceiras, participantes da promoção, faça suas compras e preencha o cupom. E aí, fique na torcida. Destaque Celulares, Restaurante Bacana Marina do Lago, Laboratório Biocito, Vasoli, Olho Vivo Vistorias, Sorveteria Gela Boca, Doutor Hérnia. Sorteio final então, 6 de maio, ao vivo aqui na TVCHD. Mais uma promoção exclusiva do grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. E atenção, estudantes do ensino médio da rede pública de Três Lagoas poderão participar da primeira Olimpíada de Redação em Língua Portuguesa, professora Terezinha Aparecida Santos, organizada pela Pastoral da Educação aqui de Três Lagoas. Essa Olimpíada será realizada no dia, aliás, perdão, em 28 escolas públicas estaduais, abrangendo 11 municípios da região. Quem tem os detalhes é a Tati Simo. Já imaginou percorrer as capitais da Itália, da Alemanha e de Portugal? Ah, e de graça! A viagem que une turismo cultural com conhecimento em tecnologias é o prêmio da primeira Olimpíada de Redação de Língua Portuguesa. Uma iniciativa que nasceu de um Três Lagoense e conta com a Diocese de Três Lagoas em parceria com as escolas públicas. Conforme explica a Eunice Maria da Silva Camargo, professora e coordenadora da Pastoral da Educação. A ideia veio de um Três Lagoense que atualmente está na Embaixada do Brasil em Lisboa, o Ramiro Januário, que procurou a Diocese com a ideia de uma Olimpíada em redação e propondo que Dom Luiz abraçasse o projeto. Dom Luiz nos procurou como pastoral e a gente aceitou o desafio e aí passou a ser um projeto diocesano. O principal objetivo é levar as salas de aula, professores e estudantes, a discutir, refletir sobre as questões tecnológicas, os avanços tecnológicos, as mudanças que esses avanços têm trazido para o mercado de trabalho e principalmente em relação à ética. Os organizadores da primeira Olimpíada de redação estimam que 7.500 estudantes de ensino médio possuem perfil para participar. São alunos da rede pública de ensino de 10 cidades da região do Bolsão Sul-Mato Grossense que fazem parte da Diocese de Três Lagoas. E não somente, mais um distrito e outro município que não fazem parte da Diocese também foram incluídos no edital. Colocamos mais dois territórios que são Debrasa como distrito e o município de Paraíso das Águas que pertencem às coordenadorias regionais de educação de Três Lagos e Paranaíba que apesar de não fazerem parte da Diocese, são municípios que essas coordenadorias abrangem e que por esse motivo a gente resolveu também abraçá-los. O primeiro colocado será premiado com a viagem rumo à Europa. Para os alunos classificados em segundo e terceiro lugar, o prêmio é um curso completo de alemão. Para concorrer, os alunos vão enfrentar uma banca de peso. professores universitários e embaixadores fazem parte da comissão técnica. É uma média de três a quatro meses que a escola terá de espaço para trabalhar o conteúdo com os estudantes. Então, nesse sentido, é necessário que haja um professor responsável por cada turma que for inscrita. A inscrição vai acontecer pela internet, por meio de formulário, e no ato da inscrição do estudante, o professor da turma já será automaticamente cadastrado a partir do momento que o aluno citar o nome desse professor e os dados de contato dele. Será avaliado a norma culta da língua, o foco do estudante dentro do tema proposto, a defesa de tese que ele vai elaborar. E passará, essa redação, ela passará por duas fases de avaliação. Uma primeira fase, que é dentro da escola, por uma banca interna. A escola vai fazer a seletiva das finalistas, e essas redações finalistas serão levadas para a diocese, para a submissão à banca final. O edital da Olimpíada deve ser publicado até o final desta semana. Os alunos interessados já poderão escrever as suas redações. Pessoal, gente, participe que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Vamos lá para fora agora, conversar com o Alfredo Neto, que tem informações de uma situação bastante complicada. Há uma suspeita, como que aconteceu em Brasilândia, de um casal de indígenas que teria invadido uma casa, uma residência, Alfredo. Conta essa história para a gente, por favor. Olá, Rudi. Na verdade, o casal de indígenas que tiveram a casa invadida por um homem de 39 anos, que os acusavam de ter furtado a casa dele. O homem, sem apresentar nenhuma prova, ou sem chamar a polícia para averiguar a história, invadiu a casa desse casal e quebrou o braço da mulher de 44 anos na pauada. Ao tentar defender a esposa, o marido da indígena acabou agredido e teve quatro costelas quebradas. O casal foi levado até o Hospital Municipal de Brasilândia, e depois de passar por consulta médica, eles foram transferidos para o Hospital Auxiliador aqui em Traslagoas. O homem de 39 anos, autor das agressões, tentou fugir do flagrante, tentou fugir da polícia se escondendo em um assentamento de 100 terras que tem as margens da BR-158 entre Brasilândia e Bataguaçu. Mas não adiantou. Os policiais civis daquela cidade conseguiram descobrir qual barraco ele estava escondido e lá conseguiram detê-lo e levá-lo para a delegacia. Lá, ele prestou depoimento e disse que teria agredido o pessoal porque, segundo ele, havia uma suspeita, uma suspeita de que tanto a mulher indígena de 49 anos e o indígena marido dela, que não teve a identidade revelada, estariam cometendo alguns furtos e teria furtado a casa dele. Mas ele não apresentou nenhuma queixa contra esse casal, não apresentou nenhuma documentação ou qual produto teria sido furtado, apenas agrediu esse pessoal, os acusando de furto. Agora, a polícia civil daquela cidade vai investigar o que de fato aconteceu, se foi essa a motivação ou se há algo atrás disso, algo por trás, algo escondido que ele tentou mascarar com essa desculpa para as agressões. No caso, esse que será apurado pelo inquérito policial, que estará pronto em até no máximo 30 dias e será conduzido pelo delegado Tiago Passos, da Delegacia de Brasilândia. Rúdia. Perfeito, meu querido. Obrigado pelas suas informações. E lembrando que o setor policial também não para, tem muitas outras notícias e informações, viu? Daqui a pouco tem mais no Pulseira de Prata, né, Alfredo? Tem, tem sim. Tem aí um carro que havia sido furtado semana passada e a polícia conseguiu descobrir que essas pessoas que eram um trio que teria furtado esse carro acabou aí sendo relacionados, reconhecidos em mais três outros furtos e acabaram sendo levados para a delegacia. Além de um homem que foi preso por um mandado de prisão aí após ter matado o irmão em Goiânia para poder roubar, depois de fugir da cadeia, veio para Três Lagoas, onde vivia normalmente furtando, foi preso após os policiais fazendo uma investigação de furto e descobri que aquele autor de furto era, na verdade, um assassino frio que matou o próprio sangue ali, o próprio irmão, para poder roubar e comprar entorpecentes. Além, é claro, da prisão do Zói, que foi preso pela polícia civil após fazer aí um final de semana de arrastões aqui na cidade e ser flagrado por câmeras de circuito interno furtando uma bicicleta no Vila Alegre. Rúdi? Eita, está rechado, hein? Tem muita notícia e bastante movimento aí no setor policial. Obrigado, meu querido. Forte abraço para você. Valeu pela participação. Tá, então, Alfredo Neto, diretamente aí das ruas da cidade, participando ao vivo junto com a gente. E olha, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos trazer uma história estagrecedora. Revoltante. O vereador de Paranaíba foi preso, suspeito de abusar da própria neta de nove anos. E esse caso, esses abusos, já vinham acontecendo há algum tempo. Fica aí, depois do intervalo, a gente acompanha essa e muitas outras notícias. Que lindo! Que cor é essa? É Beijo Baiana, amiga. Beijo Baiana? Vixe, mãe. Esmalte sintético Velocor Galão 3 litros e 600, 82,90. Grafiado e textura Velotex 20 quilos, várias cores a partir de 76,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na instância Papilom. A Guará Renault ficou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorridos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Quinzena do Consumidor na Giga. Dia 15 de março é o Dia do Consumidor. E para comemorar, a Giga preparou várias ofertas. Tem caixa térmica 34 litros Popstar, apenas R$ 69,99. Sexto fechado, 60 litros com tampa, só R$ 39,99. Escorredor de louça, apenas R$ 29,99. E mais! A Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros! Liga a gigante do celular. Todo dia, todo dimo. Para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos quando você quiser. Porcelanato 61 por 1,20, esmaltado, polido e retificado, R$ 119,90. Torneira do Cológica Lavatório, R$ 179,90. Porta MGM Laminada, R$ 649,90. Caixa d'água Forte Leve, 1.000 litros, R$ 399,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo dia, Todimo. Precisou? Encontrou? Comprou. Estamos de volta, mas a gente com o seu TVC Agora tem notícia, tem informação. E olha, deixa eu ler o recado do pessoal que vem mandando para a gente através do nosso Facebook. Se você ainda não comentou, vai lá, corre lá no facebook.com.br. Cultura TVC ou JP News MS, olha aí, as duas páginas para você poder curtir e, obviamente, compartilhar, ajudando a gente a divulgar as notícias e informações aqui de Três Lagos e de toda a nossa região. Um abraço forte aqui para a Maria Regina, que está mandando parabéns para a Mari. Maria Regina, um beijo para você, obrigado. O Carlos Leandro também está mandando boa tarde para a gente aqui, meu. Muito obrigado, Carlos. Estamos juntos, viu, meu querido? Deixa eu ver quem mais está comentando a nossa live lá no facebook.com.br. Cultura TVC. Miriam Mello, boa tarde, Rude. Boa tarde, Miriam. Suzete Moraes, está mandando parabéns aqui para a Mari. Está dizendo, ó, Deus abençoe. Ó, está mandando um beijão para você, viu, Suzete? Um beijo no coração. Juracir Silvestre também está por aqui. A Antônia Oliveira, bom dia, Rude. Feliz terça-feira. A Creonice Gregório, bom dia, Rude. Bom dia, Creonice. Um beijo para você, valeu, um abraço. Olha, daqui a pouco a gente manda mais beijos e abraços, porque agora tem uma história revoltante que vem lá de Paranaíba. Um vereador da cidade, eleito pelo povo, foi preso suspeito de ter abusado sexualmente da própria neta, de apenas nove anos. Conforme a Polícia Civil divulgou, os abusos já vinham acontecendo desde setembro de 2021 e a investigação está prestes a ser concluída. Obviamente, o inquérito já foi instaurado e, assim que concluído, o cidadão que já está detido, provavelmente permanecerá dessa forma. Mais um crime que deixa revoltada a população da cidade. As informações, a partir de agora, com o Alex Santos. Olá, bom dia, Rude. Bom dia a você que acompanha o TVC Agora. E olha só uma notícia triste nesta terça-feira, né? O vereador Nelo José da Silva, o missionário Nelo, de 64 anos, ele foi preso ontem suspeito de abusar da neta de apenas nove anos. Olha só, esses abusos aconteciam desde setembro de 2021, segundo investigação. O parlamentar foi preso preventivamente pela Polícia Civil por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher, Adan, aqui de Paranaíba. Olha só, segundo a Polícia Civil, em depoimento, a criança contou detalhes de como os abusos ocorreram enquanto estava com o avô. Um vídeo gravado até pela própria criança foi apreendido pela Polícia Civil e nele é possível ver o homem apalpando o corpo da criança. Ainda no depoimento, a criança relatou que contou à esposa do vereador sobre os constantes abusos sofridos. Mas olha só, a mulher não procurou as autoridades policiais para denunciar o caso. Após Adan ouvir testemunhas do caso e também diversas diligências preliminares, a delegada titular Eva Mayra Cogo representou pela prisão de Nelo José da Silva. A prisão do vereador foi decretada pelo Poder Judiciário de Paranaíba após manifestação favorável do Ministério Público. E a nossa redação, infelizmente, não localizou a defesa do vereador para responder sobre o caso. Nelo José da Silva, ele que é vereador do Partido Social Democrático Brasileiro, PSDB, ele foi o terceiro candidato mais votado nas eleições municipais de 2020. O parlamentar foi reeleito após receber 601 votos para exercer por mais quatro anos o cargo de vereador. O vereador também presidiu a Câmara da Cidade no bienio de 2019-2020. Em relação aos crimes, né, dos crimes sexuais contra vulnerável, no artigo 207, conforme criado pela Lei nº 2015-2009, veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos. Agora, uma das, entre tantas perguntas que ficam no ar e que eu me faço a partir de agora, será direcionada aos vereadores. A Câmara Municipal de Vereadores de Paranaíba. Mesmo sendo suspeito, existem provas robustas da consumação do ato, pelo menos, de abuso sexual. Existe um vídeo. Aí eu pergunto aos vereadores. O cidadão aqui, suspeito até o momento, vai continuar com o cargo de vereador mesmo estando preso preventivamente pela justiça? Vai continuar recebendo um salário pomposo, robusto, pago pela população, sendo suspeito de ter abusado sexualmente de uma criança, sua neta de 9 anos? Eu acho super válida essa pergunta. Então, senhores, autoridades, eleitas pelo povo, pagas com o dinheiro do contribuinte, esse cidadão vai continuar sendo vereador? Ele vai continuar tendo esse cargo, recebendo o salário e todos os outros benefícios que a autoridade merece estando dentro da cadeia? Será que isso será bom para a imagem do município? Será que isso será bom para a imagem da Câmara Municipal de Vereadores? Será que esse homem de 60 e tantos anos, que teria então abusado de uma criança, de um anjinho, de um inocente, vai continuar recebendo esse salário? Me revolta ainda essa conivência, essa cumplicidade por parte de familiares que deveriam dar guarida, dar segurança, proteger essa criança, que devem responder também, por omissão. Porque há obrigação de cuidar dessa criança e quando isso não acontece, o responsável deve ser responsabilizado mesmo por omissão. Todo mundo tem que entrar nesse bolo, todo mundo tem que entrar nesse balaio aí. Todo mundo tem que responder por esse crime absurdo, bárbaro, chocante, brutal. E eu digo isso porque imagina como ficará a cabeça, a inocência destruída dessa criança, que por conta própria decidiu fazer um vídeo para provar que o que ela estava falando, ela precisou provar que o que ela estava falando era verdade. Uma criança de 9 anos, teve a maturidade de criar provas contra o abuso que ela estava sofrendo. Ela tomou essa iniciativa porque, muito provavelmente, a situação chegou ao cúmulo dela não suportar mais e ter que provar que ela estava sendo abusada. As autoridades, eu sei que farão o trabalho dela. Eu sei que a polícia vai fazer o trabalho dela. Eu sei que a justiça será feita. Então, desde já, eu pergunto aos nobres vereadores de Paranaíba. Esse cidadão aí vai continuar sendo vereador? Porque eu vejo isso como uma mancha na Câmara Municipal de Vereadores de Paranaíba. Se ele continuar recebendo o salário e todos os benefícios de um vereador, estando preso numa cadeia, respondendo por um crime de abuso de vulnerável. Fica a pergunta no ar e, obviamente, a gente aguarda a resposta. Olha, deixa eu falar para você agora que quer fazer a sua casa brilhar. Mas não é um brilho qualquer, não, viu? É o brilho do sol da claro. É aquele brilho que te dá mais autonomia para jogar, estudar e até mesmo acompanhar os seus programas favoritos sem se preocupar se vai ficar travando. Você sabe do que eu estou falando, né? Faça a sua casa brilhar de verdade com a internet claro fibra e confie na maior estabilidade do Brasil. E atenção, viu? Comprovada pelo Speedtest. Aproveite o melhor da internet com a claro. Ligue agora mesmo para o 0800 720 1234. Olha que demais, está fácil, né? Então salva aí, porque você poderá aproveitar e colocar a sua casa para brilhar com 500 MB por apenas R$ 49,90 por mês no combo com o telefone fixo incluso. Olha que bacana, olha que demais, está imperdível, meu povo. Aproveite agora mesmo, não perca tempo, ligue, anote, salve na sua agenda. 0800 720 1234. Para você poder aproveitar 500 MB por apenas R$ 49,90 por mês. É claro, meu povo, passa para mim, por favor, Mário. É claro, trazendo internet de verdade, com qualidade, com segurança e, obviamente, com a estabilidade que você precisa. Jamais fique sem internet. Aproveite essa oferta da Claro que está imperdível. Pode subir. Vem para a Claro, meu povo, agora mesmo, não perca tempo, faça a sua casa brilhar. Consulte condições de aquisição, porque esse bendito falhou. Vamos lá, continuando com o nosso TVC agora, vamos agora ver a previsão do tempo. Nessa terça-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde e à noite. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica que a disponibilidade de umidade associada ao deslocamento de cavados vai aumentar a probabilidade de chuvas de intensidade moderada a localmente fortes, podendo ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Os maiores acumulados de chuva são previstos para as regiões centro-norte, leste e nordeste do estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima será de 22 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima será de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima será de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima será de 23 graus e a máxima de 35 graus. E a gente vai agora ver imagens da Avenida Doutor Munir Tomé. Coloca aí na tela pra mim. Neste momento, 30 graus em Três Lagoas. Fica por aí. Já já eu volto com muito mais pra você. Que lindo! Que cor é essa? Beijo baiano, amiga. Beijo baiano! Vixe, mãe! Esmalte sintético Velocor Galão 3 litros e 600, 82,90. Grafiado e textura Velotex 20 quilos, várias cores a partir de 76,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Todo dia, Todimo. Para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos quando você quiser. Porcelanato 60x60, retificado 72,90. Bacin Cepa Zip com caixa 399,90. Serra Mármore Bosch 479,90. Impermeabilizante Quartzolite Tech Plus Top 59,90. Parcelem até 10x sem juros ou 36x fixas no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo dia, Todimo. Precisou? Encontrou? Comprou. Vamos lá, meu povo. Presta atenção nesse recado importante para você. Olha só. Agora é? Explosão de prêmios. Explosão de prêmios. Com essa musiquinha, não tem como não saber o que vem por aí. Você já está participando da promoção Explosão de Prêmios? Ainda não dá tempo, porque foram vários sorteios. Foram 12 no total. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Presta atenção. O grande dia, 6 de maio, para você concorrer a um carro zero quilômetro no valor aproximado de 60 mil reais. O sorteio será ao vivo aqui na TVCHD. Presta atenção. Para participar, você sabe o que precisa fazer. Corre até uma empresa parceira, participante da promoção. Faça suas contas. Normalmente preencha o cupom, coloque na urna e fique na torcida. Então vá agora mesmo até a Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva, Stop Car, Funerária Pax Vida, GSM Materiais de Construção. Sorteio 6 de maio, ao vivo pela TVC. Mais uma promoção exclusiva a Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. A Fiemes promoveu uma palestra para mostrar como os empresários podem contratar os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, com juros mais baixos, obviamente. O repórter Gerson Ossaf esteve no evento e traz as informações para a gente a partir de agora. A palestra FCO+, Mais Vantagens, Mais Investimentos e Mais Competitividade, detalhou as mudanças que foram reivindicadas pelo setor empresarial. O presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, Sérgio Longin, conta como foram realizadas as alterações que foram discutidas previamente em reuniões feitas há alguns meses. De outubro para cá, inúmeras reuniões foram feitas no Senado Federal e na própria CAE, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senai. Visando trazer o FCO empresarial, que é o chamado não rural, para patamares aceitáveis. Após a disparada dos juros, os FCOs já contratados pós-fixados tiveram uns reajustes praticamente impagáveis. Muitos empresários têm feito a conta, têm procurado a Federação, têm procurado, inclusive, o Jaime como Secretário de Desenvolvimento e também o Banco do Brasil tentando ajustar, isso não era possível. A alta recente na inflação gerou um aumento nos encargos financeiros dessa linha de financiamento, o que inviabiliza investimentos a longo prazo. Por isso, foi feito um pedido para que as taxas de juros do FCO empresarial passem a ser pré-fixadas, como ocorre no FCO rural. Enquanto o FCO rural tem como taxa pré-fixada, gerando em torno de 5% ao ano, o FCO empresarial vinha sendo corrigido pela inflação, além de uma parte pré-fixada representando juros finais superiores a 13% ao ano. Mas agora, de acordo com o superintendente do Banco do Brasil, Gustavo Arruda, o empresário pode escolher qual opção vai querer no contrato de financiamento a partir do dia 2 de maio. O Banco do Brasil vai trabalhar internamente para viabilizar essa possibilidade do empresário fazer essa opção a partir de maio. Hoje, o empresário pode contar em fazer a operação sem aguardar essa mudança, porque ali na frente ele vai ter essa condição de fazer a alteração. Lembrando que ele vai ter uma única vez, ele vai poder fazer essa opção uma única vez, das operações contratadas de 2018 para cá. O empresário Henrique Baroli conta que já conhecia o FCO. Ele acredita que esse é o momento certo para investir novamente em sua empresa. Apesar de que no comércio a gente tem uma margem de lucro um pouco maior do que no agronegócio, no agronegócio você tem realmente que trabalhar aí de repente com commodities, tudo que são... A margem de lucro é muito vinculada ao preço nacional e mundial. No comércio você consegue trabalhar isso melhor, mas ainda assim hoje a taxa de juros está muito mais alta do que há 5 anos, quando a gente já usou. Então a gente acompanhou essa evolução e eu acho que o momento seria esse. O secretário de Estado, Jaime Verruc, chama a atenção para o valor recorde disponibilizado para a contratação de empréstimo neste ano. A expectativa é que o volume atinja os 2,3 bilhões de reais. 80% desse recurso tem que ser alocado para a pequena empresa. Então nós temos que fazer um esforço também para que a gente consiga alocar esse recurso nas pequenas empresas no estado de Mato Grosso do Sul. E agora com a mudança de taxa de juros ela vai se tornar mais atrativa, permitindo a esses pequenos empresários que façam acesso ao recurso. Então nosso objetivo agora é aumentar a aplicação no empresarial e foi muito bem colocado aqui pelo Suponho do Banco do Brasil. Os empresários podem tomar esse empréstimo porque eles terão a opção de modificação a partir de 2 de maio. Então não há restrição nele, não precisa esperar para tomar esse empréstimo. Obviamente que todo incentivo ao empreendedor, ao empresário é bem-vindo porque a gente sabe que as empresas geram também renda, geram riqueza e também geram emprego. E dessa forma a gente consegue fechar um ciclo, porque gera emprego, o povo trabalha, gasta e a indústria produz. O empresário também vende e isso tudo aquece a economia. E obviamente que depois de 2 anos de pandemia, todo incentivo e forma de ajuda e auxílio ao pequeno, médio, grande empresário que seja, está sendo muito bem visto e está sendo muito bem-vindo e muito bem-visto por toda a categoria e por toda a classe. Meu povo, é o seguinte, eu vou para o intervalo agora, mas encerro a minha participação no TVC de hoje, porque no próximo bloco vem o TVC Agora, mas dentro do TVC Agora, o RCN Esportes com Israel Spindle. Muito obrigado, Deus abençoe e até amanhã. Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar. E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia. Para voltar a sorrir, a Hora Unic cuida de você do começo ao fim, oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar. Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança. A Hora Unic conta com o time de especialistas pronto para te atender de uma maneira diferente, humanizada, equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado. Por isso que eu escolhi a Hora Unic para cuidar do meu sorriso. E nós queremos cuidar de você também. Hora Unic Implantes. Você pode e merece melhor. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Seja bem-vinda à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! Salve, salve RCNers! Muito boa tarde! Está no ar dentro do TVC o seu programete esportivo! RCN Esportes! É, Xuxu, achando que ele ia ficar informado no mundo esportivo? Vai sim! E vai ser aqui na sua TVCHD, canal 13.1. Ao vivasso também no facebook.com.jpnews.ms. E claro, no Cultura TVC. E a gente já começa falando, ó. Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O Corinthians conseguiu arrancar o empate, rapaz, no sufoco. E ó, no final do segundo tempo, no confronto com o Atlético Mineiro. Carol Beguelini, conta pra gente. Com um gol de Grazi nos acréscimos, o Corinthians arrancou um empate de 1x1 com o Atlético Mineiro nesta segunda-feira, na Arena Independência, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Após este resultado, o Timão termina a rodada na quinta posição com 4 pontos. Já o Galo é o 12º com apenas 1 ponto conquistado. O jogo foi morno. Após um primeiro tempo sem gols, o Atlético Mineiro abriu o placar aos 5 minutos da etapa final com um belo gol da lateral Leide, que chutou de fora da área para encobrir a goleira Lele. Porém, quando o Galo parecia encaminhar a sua primeira vitória na atual edição da competição, o Timão deixou tudo igual já aos 49 com Grazi. O Corinthians volta a entrar em campo pela competição na próxima sexta-feira, quando mede forças com o Cruzeiro. Um dia depois, o Atlético Mineiro visita o Grêmio. E, diretor, nem você fez eu esquecer que hoje, dentro do RCN Sports, temos um sorteio do Mixer. É, então você que mandou aí a sua mensagem nesse WhatsApp aqui. Aqui, aqui, aqui. WhatsApp. WhatsApp. 992732760. É, traz aí, Ricardo. Cara, o Ricardo, ele é um cafajeste, mas é um cafajeste. Vem cá, Chuchu. Vem cá. Aí, meninas, pais, mães, cuidado com esse canalha aqui. Vai daqui, seu cara. Ó, final do programa, nós temos um sorteio desse Mixer aqui. Então, manda sua mensagem 992732760 e concorra. Caramba, isso aqui é pra fazer o quê, ô? Suco, shake, é, o que mais? Isso aqui eu não tenho em casa não, hein, lixo. Ó, aí, isso aqui lá em casa ia quebrar um galho, hein? Vitamina, boa. Muito bacana, ó. Então, manda a sua mensagem no final do RCN Sport. A gente vai fazer o sorteio desse Mixer aqui. Tá certo? Show de bola? Pega aqui, Ricardinho. Valeu. Ó, e o Flamengo anunciou ontem, cara, a contratação do zaqueiro Pablo. Ele que estava lá no Dinamo, no Dinamo não, no Locomotivo de Moscou, na Rússia. Assinou aí até o final de 2025. Isso por quê? Por conta lá da invasão russa na Ucrânia. A situação está difícil não só para os ucranianos, mas também como os brasileiros que moram na Rússia. É, ele falou na TV Fly da importância de vestir a camisa rubro-negro. Roda. Com certeza é uma camisa de muito peso, de uma grandeza enorme, de uma torcida muito apaixonada. Com certeza vamos trabalhar muito, se dedicar bastante para que a gente consiga conquistar todos os objetivos. A camisa do Flamengo é uma camisa pesadíssima. Acredito que não tem nenhum jogador no Brasil que possa dizer que nunca pensou um dia em vestir uma camisa com esse peso. Então é uma oportunidade e é muito trabalho pela frente que a gente tem que fazer. Mas vamos trabalhar de pouquinho para que a gente venha conquistar todas as coisas no ano. Outra equipe brasileira que também anunciou ontem um outro jogador reforço que estava na Rússia foi o Atlético Mineiro. O Galo chegou a um acordo com o Krasnodar da Rússia para repatriar o paraguaio Júnior Alonso e se apresenta ainda essa semana no Atlético Mineiro. É no último final de semana, os meninos do Três Lagos Esporte Clube, pode encher a tela, diretor, obrigado, estiveram no Amistoso em Mirassol no CT do Bolão. Só para você ter uma ideia, esse CT que vocês estão acompanhando revelou e revela grandes nomes do futebol brasileiro. E a turma do Três Lagos Esporte Clube foi convidada a participar desse amistoso aí, inclusive venceu o Tanabi por 2x1. Vale lembrar que o objetivo do clube aqui de Três Lagos é justamente revelar esses meninos para o futebol nacional. Há exemplo disso, o Tailã, que foi revelado aqui em Três Lagos e hoje defende aí a camisa do Criciúma. E é claro que a gente foi que ouvimos aí também o organizador deste encontro, que é o seu Carlos, muito conhecido na região de Mirassol, inclusive de grandes clubes. Você viu ali o olheiro do São Paulo, estava lá só cuidando para ver se encontrava alguma pedra preciosa, algum jogador que ele pudesse lapidar aí. Vamos ouvir aí o seu Carlos. É um prazer estar falando com vocês, eu acho, assim, pelo nível que a gente costuma ter aqui, o nível foi muito bom, nós temos várias pessoas aí acompanhando e eles ficaram até surpreendidos com, assim, tem jogador de qualidade, tem jogador de qualidade boa, então eu acho que vocês têm que continuar fazendo o trabalho, porque a maioria da molecada eles vêm do interior, de parte difícil do Brasil. Então, todo dia tem jogador de qualidade boa, mas foi até surpresa para a gente, e vou ser muito honesto, a qualidade. Porque muitas vezes vem aqui, os times pede seis, de cinco, de quatro e hoje deu um jogo... A gente não se preocupa em saber com o resultado, a gente se preocupa em saber com a qualidade. Não adianta você ganhar o campeonato, chegar na final do campeonato e falar assim, vem cá, você revelou quem? Ninguém. Não adianta. Então, nós ficamos aqui em Mirasol, 21 anos, olha o trabalho que o Mirasol tem hoje, olha quantos jogadores que foram feitos aqui no CT, mas não fui eu que fiz, nós só temos aqui, treinamos e em toda a parte do Brasil. Então, aqui está aberto para... e foi para a gente, é um prazer grande de vocês terem visitado a gente aqui. Tá certo, então está aí o time do Três Lagos Esporte Clube, os meninos, sub-17, sub-20 que foram até o CT do Bolão, que fica em Mirasol, participar deste amistoso. Lembrando sempre que a meta, o objetivo do clube de Três Lagos é participar do campeonato estadual, mas acima de tudo, revelar jogadores para fazer aí um dinheiro no caixa e sim, depois, futuramente, conseguir ter um time para brigar aí por título, tá certo? Então, um abraço aí para o pastor Renato, que é o técnico e para toda a comissão técnica do Três Lagos Esporte Clube. Sabe que o RCN Esportes é a casa de vocês, onde vocês estiverem, nós estaremos juntos aí para divulgar aí o time da nossa cidade. Forte abraço a rapaziada do Três Lagos Esporte Clube. Ô, diretor, deixa eu mandar um abraço aqui que o pessoal... Ah, hoje é aniversário da Mari, é, a nossa atriz da TVC, a Mari Verdam. Parabéns para você, Mari Verdam. E o pessoal está mandando abraço aqui para a Mari. Parabéns, diga a Mari, a Maria Regina dos Santos. Bom dia, manda um parabéns para a Mari, que ela merece muito, merece mesmo. Pensa numa menina talentosa. A Edilene Marques também está desejando uma ótima tarde. E o Carlos Leandro, Leandro, também está aqui comigo, ao vivo, aqui no Facebook do JP News MS. Ó, conforme prometido, no início do nosso programa, está reduzido, mas a gente sempre mantém você informado. Disse que haveria aí o sorteio do Mixer. Quem mandou, mandou. Quem não mandou, agora vai ter que aguardar. Diretor, mandou o computador processar aí o sorteado, ou a sorteada, para levar para casa o Mixer, aqui do grupo RCN de Comunicação. E já pode pôr na tela, Silvana dos Santos Cunha, lá do bairro Alto da Boa Vista. Silvana, ó, você tem até as 18 horas para comparecer aqui no grupo, na rua Eurídio Chagas Cruz, número 807. É, Mari? 807 para retirar aí o seu Mixer, tá bom? Rápido intervalo, TVC já era, daqui a pouco eu volto dentro do Pulseira de Prata. Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro, Oral Únique. Por você, sempre o melhor, Casa das Cores, Casa com você, Todimo, a gente nasceu para construir. Claro, vem para Claro agora mesmo, com a Claro, a casa brilha. E Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar. ETC, agora!